Música Muito boa tarde senhoras e senhores, já almoçou, bateu aquele rangão, ainda não tá almoçando, bom almoço pra você, pra aqueles que já almoçaram, já vão começar a jornada da tarde, uma ótima tarde, mas que bom que você está aqui comigo, está aqui o GC da Alegria, assuntos mais íntimos, doações, fique à vontade para interagir comigo pessoalmente. Hoje é quarta-feira, dia de futebol e hoje é dia de Copa do Brasil e a grande surpresa do futebol brasileiro desta temporada de 2021 é o Fortaleza que busca a sua primeira final na Copa do Brasil. O time comandado pelo argentino Juan Pablo Vorvojada não contará com o David, que está suspenso, Marcelo Benevoluto e Lucas Lima, que são por questões contratuais que já atuaram na Copa do Brasil por outros times, não podem jogar. O Lucas Crispim falou desta partida inédita para o tricolor do Ceará. Confira. Nada se decide aqui, nada é definido neste jogo. A gente sabe que é um jogo de 180 minutos, são dois jogos e a gente está bastante focado, a gente sabe da pressão do adversário, sabe também que a torcida inflama muito aqui, mas a gente tem total consciência disso, que podemos fazer um grande jogo, ter tranquilidade, ter paciência, trabalhar bem a bola, que vai ser um jogo bastante estudado, primeiro agora na casa deles, depois ainda tem o jogo na nossa casa, então é ter essa tranquilidade para não se afobar nesses 15 minutos. Do lado do líder do campeonato brasileiro, o Atlético Mineiro, que joga dentro de casa no Mineirão, essa é a quinta semifinal do Galo pela Copa do Brasil e tenta chegar aí a sua segunda decisão na competição. Com exceção de Natan Silva, que já disputou o torneio pelo Atlético Goianiense, que não poderá jogar e rever aí o Igor Rebelo, que assume a vaga do Vargas e Mariano, e também do Savarino e Diego Costa, que ainda são dúvidas por questões físicas. O argentino Nacho Fernandes falou de como a equipe está focada para essas duas grandes competições, já que o Atlético Mineiro está aí na liderança do campeonato brasileiro e também vai buscar a sua vaga na final da Copa do Brasil. E claro, falar dessa boa fase que o Atlético Mineiro está vivendo. Roda! A visita é rendida muito bem, agora nos tocou perder depois de muitas fechas, e bueno, um sempre quer ganhar e está mentalizado para isso. Nos tocou perder, mas estamos fortes para tudo o que vem. Em todos os campeonatos, desde que estou aqui, entramos com a mesma mentalidade, de tratar de ganhar, de fato, o grupo está forte e está mentalizado e preparado para jogar de la mejor maneira o partido do miércoles, então vamos tratar de fazer um grande partido aqui em casa. Pois é, vale. Ô diretor, agora me dê um branco aqui, diretor. O Atlético Mineiro está disputando aí o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Ah, foi eliminada, exatamente. Mas o Fortaleza, que é só a Copa do Brasil, né? E também o Brasileiro. Pois é, porque agora a gente vai falar aí de dois times que além desses campeonatos que eu acabei dizendo aqui, que é o Brasileirão, que é a Copa do Brasil, também são envolvidos aí em outras semifinais, como é o caso do Atlético Paranaense, que vai disputar a final da Copa Sul-Americana em novembro, e o Flamengo, que vai disputar aí a Libertadores. A gente começa falando do Furacão, isso mesmo, porque o Furacão encara hoje o Flamengo e vende três jogos sem vitória com o técnico Alberto Valentim. E hoje, jogando na Arena da Baixada, na capital paranaense Curitiba, vai ter a pressão da torcida. Bom, e é claro, a gente vai ouvir aí o técnico Alberto Valentim falando sobre aí essa expectativa já na primeira semifinal que vai participar aí pelo Atlético Paranaense. Primeiro que a gente vai enfrentar um time forte, a gente já sabe disso. Mas o que nós temos que fazer, Remy, é trabalharmos muito de passar todas as informações possíveis para os atletas, nos mínimos detalhes, individualmente, em relação à característica de cada um deles, desenho tático, a forma que eles vinham jogando, e procurar extrair ao máximo, sugar ao máximo de cada jogador nosso para essa decisão. Teremos que fazer uma grande partida, sem dúvida nenhuma, melhorar aquilo que nós entendemos de performance individual, coletiva nossa, para que na quarta-feira, repito, a gente saia daqui com um resultado positivo para levar uma vantagem para o Rio de Janeiro. Já do outro rubro negro, mas esse, o carioca, terá desfocos de Arrascaeta e Bruno Henrique. O meia sofreu uma lesão muscular na coxa durante a partida da seleção uruguaia contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. E o técnico Renato Gaúcho falou sobre essa maratona de jogos e de estar nas decisões de grandes competições. Sabemos que o Flamengo está na briga pelo Campeonato Brasileiro, inclusive hoje saiu uma matéria falando dos percentuais de chances de chegar ao título. Já colocou o Atlético Mineiro com 97% já garantido o título do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo está vivo ainda no Campeonato Brasileiro, está vivo na Copa do Brasil, começa hoje a primeira semifinal, a partida de ida e também ainda tem aí no dia 27 de novembro a grande final da Libertadores da América. Fala, Renato Gaúcho! Eu acho que independente de ser o melhor futebol do Brasil, não vou entrar nesse mérito, eu acho que a gente procura sempre trabalhar para jogar bem. E é aquilo que eu falei, apesar do pouco tempo, eu tenho gostado da equipe. Quem tem começado tem jogado bem, quem tem entrado tem entrado muito bem. E é lógico que no decorrer de uma ou outra partida, como aconteceu hoje em alguns minutos, é difícil você manter o ritmo durante os 90 minutos e ir jogando a cada três jogos, a cada três dias. Então é por isso que eu falo, não é o treinador querer poupar. Hoje mesmo o Isla, eu conversei com ele no quarto, antes do almoço, e troquei umas ideias com ele, até porque no último jogo lá no Brasília ele saiu com a perna muito pesada, era um risco a gente colocar o Isla em campo, mesmo ele se sentindo bem, como tem outros jogadores que daqui a pouco a gente vai revezando, vai parando, para que eles não se machuquem. É muito fácil, as pessoas pediram, jogam sempre para o mesmo time, mas alguém tem que pensar, e essa pessoa tem que ser o treinador. Tá, então Renato Gaúcho falando aí sobre essas decisões, essa maratona de jogos que vai enfrentar. Ô diretor, não vamos rolar aí os melhores momentos de Paris Saint-Germain e o Red Bull Lipsing, que é o time que a Red Bull patrocina. É, mas aí depois vai dar B.O. no YouTube aí, aí eu vou perder monetização, minha grana tá curta. Não, deixa monetizar, precisa de dinheiro. O pai tá na seca, lascada, meu filho. Hã? Jequiti? Não, 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 para. Ah, pode falar, diretor. Esse meu diretor. Não, 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 larga a mão. Ó, confere lá no YouTube lá, eu só que é o seguinte, meu irmão, o Mbappé deitou e rolou. A verdade é essa, o Mbappé foi lá e ele rolou e o Messi também foi lá e fez o jogo aí, uma belíssima partida pela Champions League que aconteceu ontem. É, ou seja, ia falar nisso aí. Quem estava na cadeira cativa era ele, o bruxo Ronaldinho Gaúcho, estava lá acompanhando aí essa partida. Sabe do lado de quem, diretor? O Neymar, que não jogou. Pois é, o Neymar estava lá também junto do Renato, do Renato, do Ronaldo Gaúcho, que assistiram aí a virada do PSG sobre o RB Lipsing. Só que aqui, RB, a gente fala que é o Red Bull, que é o time que a Red Bull patrocina na Alemanha. Bom, a próxima, o próximo confronto dos dois times aí é na outra semana, se eu não me engano, né, diretor? Que vai ter o jogo já lá na Alemanha e aí a gente fica na esperança de ver aí um bom futebol, como foi ontem à tarde pela Champions League e os jogos são diferenciados. Ô, diretor, você conhece esse cidadão que está aí do seu lado aí, o meu amigo Lucas Casaco? Ô, Lucas, só vou te dar um recado. Hoje à noite, ó, tem bibolim na casa do meu amigo Tiago, porque é o aniversário da patroa. Dona Amanda está completando o aniversário hoje. Feliz aniversário e aproveitando que é feliz aniversário, deixa eu mandar um recado aqui para o pessoal Ivanilson lá da Vila Piloto 12, está acompanhando aqui pelo Facebook. A minha amiga Ana Alves disse, olá, tudo bem? Olá, Ana, tudo bem, tirando a crise, o resto está tudo bem. O Alexandro e a Jana Inajala, ó, casal aqui. Oi, tudo bom? Como vai? Vou fazer uma matéria sobre jornalismo. Boa sorte, meu amigo. Lucas Gouveia, Adriana Santos, a Marina, Mariana Silva dos Santos e a Mariana Silva estão aqui comigo também pelo Facebook. Rápido intervalo, no segundo bloco, vamos falar de investimento no esporte para Mato Grosso do Sul e a construção de uma arena esportiva aqui em Três Lagoas. É rapidinho.